Praticamente você tá ligado, eu tô no Sabatinho Se tu não conhece, em prazer me apresenta, se tu Eu sou o Juninho, oi tá ligado, que é nóis Se liga que eu vou dizer, o Zé Magrão e o Cacau O Capão e o Bebê, oi tá ligado, que é nóis É só o Whisky, Red Bull, solta a voz aí moleque Chega a MC Disnu Bolado, a Vera, nós tá preparado Na linha de frente, na nossa estimida Se liga no Papo, é que eu sou o Disnu O terrorista, o bagulho, fica doido Mano, é só disposição, se os homens brotar aqui dentro do seu parte Tu sabe qual é, é só rajatão O bagulho, fica doido, muito louco, muito crazy Juninho, o Capão, tu sou bola, e o Disnu, o Capão, tá aberto Eu tô louco, eu tô crazy Oi, eu tô louco, eu tô crazy O Disnu, o Capão, tu gol E o Juninho, o Capão, tá aberto Corre, mano, na hora freneticamente, você tá ligado, eu falo pra tu Na filmagem, se tu não conhece, o moleque é zica Mano, caso, oi, tá ligado, que é nóis Pode ir pra 157 É o terror da Coab, de XTI, de Ornete O Zé, veio bolado Pode ir pra o moleque é zica Ele já tá no mó febre De pina logo o seu pipa Mas se liga nas ideias Mano, eu não perco a linha O Disnu, tá com a morena E o Kaique, calorinho Oi, tá ligado, que é nóis Pode ir pra, vou te dizer Chega aí, mano, Disnu, moleque, zica, proceder Então se liga no meu papo Pois agora eu vou falar Reunião aqui no Pai Porte 2, nós vai filmar O bagulho, fica doido Moleque, é nóis A ver, hoje, se você não tá ligado Tchau, a B2 Quem tá quer o bagulho, tá doido, tá descontrolado Eu já tô rimando, soltando a voz E o Juninho Tô botuando A novinha tá olhando E o parque, ouro e estado Novinha, oi, vem pra cá Oi, você tá sentando Novinha, safado Mas se liga nas ideias O bagulho tá louco Olha só quem chegou É Juninho Dinucriadita Que era se tu não conhece Nós é o terror Tá ligado Que é nóis Dois de G3 E de AK De lança-mista De granada Na laje Tá o cacaui Tá ligado Que é nóis O germe nunca nos viu Mas se eles me manda Dois vai tomar só de fuzil Oi, tá ligado Que é nóis Mano, eu tô na contenção Se você não conhece ele Ele é o Zé Magrão Oi, o moleque É da hora O moleque é disciplina Ele cola aqui no parque E pega É várias minas Só encostar ali na goma Que o bagulho é sempre oiagem Novinha, tu é safada Nós vai fazer sucessagem Oi, tá ligado Que é nóis Eu sou o terror da rima E chega aí, mano Diz o louco Louco, louco Disciplina Então se liga no meu papo A paz já sentou O caso tá na filmagem A câmera até girou O bagulho ficou doido O balanço é assim A base entra na mente E vocês vão se divertir Mano, eu tô de Twister De Hornet De XT Também tem golfe Tá bom, a capite Vocês vão ver O baile está lotado E nóis não tá de gracinha Pega o lance Pega a maconha E também pega a balinha O bagulho aqui tá doido, mano Eu tô chapadão Não tem fluido E o terror da rima Então pode parar com essa gravação